E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, foi o Josias Colela. E hoje eu farei mais um vídeo, né? Do canal Águia Branca, Arquimateira. Eu já tinha feito vídeo, mas quando eu fui finalizar, a bateria acabou. Ou seja, arrangou tudo. Aí eu tive que começar tudo de novo. Como eu não tinha mais parafina ou vela, aí eu estarei passando mais ou menos aos seis o básico, entendeu? Então é assim, olha. Aí pega um papel e roube um plantar de cano. Se você tiver aquele tampão aqui, aquele tampão aqui é melhor. Aí ainda faz um buraco aqui assim, olha, e põe assim, olha. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, jogar isso aqui dentro, certo? Jogar isso aqui dentro e completar com parafina. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu estava filmando, né? Aí acabou a bateria. É como eu não tinha mais vela, né? E está chovendo. As pessoas olhavam, olha. São Paulo está tratando muita água, muita chuva. Então, infelizmente, eu vou ter que fazer o vídeo mais ou menos por cima. Aí depois eu faço detalhadamente, beleza? Então é assim, olha. A gente vai pegar o cano e o papel. Aí vamos enrolar com essa fita, entendeu? Vamos passar o algodão. Vamos fazer um rolinho de algodão assim, olha. Aí vamos pôr aqui dentro, até aqui embaixo, entendeu? E prender aqui e prender aqui, olha. Aí nós vamos colocar isso dentro, entendeu? E jogar a parafina. Que nem eu vou conseguir ir fazendo. Aqui também, eu já fiz também, olha. É assim, olha. Você joga um pouquinho de coisa, entendeu? Aí você põe um pouquinho de parafina, ou vela. Aí você pega um algodão. Você põe assim, olha. Um algodãozinho assim, entendeu? Assim, aí. Aí, depois eu estarei repassando detalhadamente, certo? Então agora vamos esperar esfriar. E daqui a pouco eu volto, beleza? Então, aí o que eu vou fazer? Vamos empurrar ele para dentro, ele vai sair, olha. Aí ele vai sair assim, olha. Até assim, entendeu? Essa é a isca. Isso aqui é pó de serra, ou serrage, né? Só fala, mas pó de serra. Aí nós, né, estaremos, né? É, usando ele assim, olha. Vamos ferrar um pedacinho aqui. Epa, Josias, até caiu. Mas é assim, olha. Você vai encerrando, entendeu? Um pedacinho, assim, olha. Aí aqui do lado, aqui do lado tem o algodão. Aqui tem o algodão. Aí é para que esse algodão, seu Josias? É para melhor, ficar mais fácil nós estar acendendo. Ou seja, vamos acender aqui, vocês verem. Deixa eu pegar ali uma pedrinha para não ficar fogo e tudo aí. Rapidinho, é barco de volta. Pronto, vamos ter essa aqui. Vamos pôr isso aqui para a cama da frente. Aqui também. Aí vai ficar assim, tá vendo? Aí, isso aqui serve como isca. Você vai acender fogueira. Também serve como combustível sólido. Você esquentar. Você pega uma latinha, você põe assim, olha. Aí põe a sua panela em cima. Ele vai esquentar, entendeu? Então isso aqui, olha. Tem muita utilidade. E é fácil de fazer. É bem fácil de fazer. É só usar a serragem, a vela ou parafina, entendeu? E a criatividade, né? Você usa o cano assim, olha. Aí você pode pôr aquele tampão, que é o desicape, né? Ou se não, você põe um papel e enrola, né? Aí você põe na terra ou na areia. Aí você vai com um pouquinho de serragem, um pouquinho disso. Um pouquinho de serragem, um pouquinho disso. E não esquecendo, né? Que é aqui assim, olha. E fazer assim, olha. Fazer um... Desse. Aí você põe aqui assim, olha. Até aqui embaixo, entendeu? De ponta a ponta, assim, olha. Que é que vai... Aonde você vai acender. Entendeu? Ou seja, é uma coisinha fácil e muito bom, entendeu? E dá para fazer muita coisa, entendeu? Fazer muita. Porque dá para fazer vários pedacinhos. Então é isso aí, galera. É isso aí, galera. Então eu... Eu peço desculpa a vocês aí que... Infelizmente, eu ia passar passo a passo, mas é que... É... O celular acabou a bateria. Aí pronto. Aí eu tive que fazer de novo. Eu já tinha derretido a vela, né? E está chudendo muito. Não tinha como... É... Encontrar, né? Então aí... Eu fiz o básico. E aí, mais para frente, eu estarei repassando passo a passo para vocês. Beleza? Isso é... Deixa eu ver se eu vou tirar aqui. Para não testar isso aqui. Eita! E a bateria está acabando. E aqui também, olha. Mesma coisa. Para você acender... Assim, olha. Aí. Você viu isso? E caindo aqui na mão. Aí. Olha o fogo. O fogo é alto, você vendo? Então é... É bem fácil de fazer. E muito útil. Para você. Entendeu? Então é isso aí, galera. Eu já vou estar agradecendo a vocês aí. Muito obrigado a todos aí. Certo? É... A todos os meus amigos do WhatsApp. No Instagram. No Facebook. Certo? Porque aí... Você me desculpe que eu ia fazer no máximo. Mas tudo está chovendo muito. Aí não deu. Então desde já. Muito obrigado. A todos. Mais um vídeo de... Vários vídeos. Fiquem com Deus. E um forte abraço de Josias Colela. E não esqueça. De se inscrever no canal. Beleza? Tchau, tchau. Fui. Ao fogo.